E aí galera, tudo beleza? Hoje eu tô trazendo aqui pra vocês o mod de Don't Starve, depois de vários, vários pedidos, né, nos comentários que eu tava vendo. Então eu decidi... Matou a abelha? Não, matou não. Eu decidi trazer um vídeo aqui pra vocês. E aí galera, qual vai ser o mod da vez? Vai ser o Fast Travel. O mod que eu tava dando uma olhada, ele ajuda bastante você, né. E ele é basicamente essa plaquinha aqui, ó. Em vez de eu ter que andar tudo até chegar no cemitério ou então aqui num ponto qualquer. Eu vou lá, coloco uma plaquinha depois que eu já andei, né. Seleciono o destino, ó, trocando aqui. Vou colocar um local aleatório. Aí vai custar 16 e acho que 5.3, não deu tempo de eu dar uma olhada. Mas ele vai consumir fome e sanidade. Olha lá, ó, consumiu fome e sanidade. Bem pouquinho, bem baratinho. E aonde que eu já tô? Eu achei isso bem legal, é bem rápido pra te teletransportar. Agora eu vou lá pro cemitério, ó. 11 de fome, 2.9 de sanidade. Rapidinho, você espera alguns segundos e... Bumba. Já tá em outro lugar. Isso ajuda bastante pra quem precisa explorar um mapa gigante e... E quer voltar pra casa rápido. Você pega, coloca uma plaquinha na sua casa. Depois você vai andando, você acha, tipo, uma... Vila de macaco, você vai lá e coloca. E depois você continua andando, acha um lugar que tem muito minério. Vai lá, coloca outra placa. E vai anotando os locais que você acha que vai ser bom pra você. E depois de ter anotado tudo, você só pode se teletransportar de um lugar pro outro. Provavelmente pra chegar de um lugar pro outro, você vai conseguir bastante comida. Então você não vai sofrer muito. E você também pode ir catando as plantinhas pra ir recuperando a sanidade, né? Bom, galera, era isso que eu tinha pra mostrar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de avaliar, deixa seu curto se eu gostei. E é isso aí. Valeu e até o próximo vídeo!